E vai passar por audiência de custódia ainda hoje o homem de 50 anos que foi preso em flagrante ontem com produtos veterinários falsificados no bairro romano Calil, em Rio Preto. Segundo informações da Polícia Civil, os policiais chegaram ao suspeito por meio de ação do setor de investigações gerais. O homem comprava produtos veterinários de qualidade inferior pela internet, adulterava a mercadoria e vendia como se fosse importado por 150% a mais do valor comercializado no mercado. Olha, na casa dele foram apreendidos diversos frascos de anabolizantes para cavalos, rótulos, embalagens e caixas. Ele agora vai responder pelo crime de estelionato.